Sou um homem pra se amar a vida inteira O que não notou Não é só de brincadeira Você pra mim passou Quando digo que passou Você tem que me escutar Não estou mais de bobeira Coloque outra em seu lugar Veja bem o final Não é ponto final pra quem sabe amar Afinal, no final Nossas vidas podem se encontrar Sou um homem pra se amar a vida inteira O que não notou Não estou de brincadeira Você pra mim passou Sou um homem pra se amar a vida inteira O que não notou Não estou de brincadeira Você pra mim passou Sou mulher pra se amar a vida inteira O que não notou Não estou de brincadeira Você pra mim passou Sou mulher pra se amar a vida inteira O que não notou Não estou de brincadeira Não estou de brincadeira Você pra mim passou Nossas vidas pra se amar a vida inteira O que não notou O que não notou O que não notou Não estou de brincadeira Você pra mim pra se amar a vida inteira Você pra mim passou Você pra mim passou Não estou de brincadeira 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 Obrigado.